O governador Geraldo Walkman inaugurou neste sábado a obra da Sabesp que aumenta a disponibilidade de água para 39 milhões de pessoas no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Com um investimento de 555 milhões de reais financiado pelo BNDES, a interligação Jaguari-Atibainha conecta duas bacias hidrográficas distintas, permitindo transferir água de uma região para outra conforme a necessidade. A obra beneficiará a cidade de São Paulo, a grande região aqui do ABC, e também a região metropolitana de Campinas, além do Vale do Paraíba e o estado do Rio de Janeiro, incluindo a capital fluminense. O presidente da Sabesp, Gerson Keumann, falou sobre a importância desta obra. Confira ali no telão. Hoje nós estamos inaugurando uma obra muito importante da Sabesp que beneficia uma grande população. A obra interliga dois grandes lagos. Um chama-se Jaguari, que fica na bacia do Paraíba do Chile, e outro chama-se Atibainha, que fica no sistema Cantareira. Agora, uma gota d'água que esteja num reservatório ou em outro, poderá sair na torneira de alguém que mora em São Paulo, da região metropolitana, ou em alguém da torneira de alguém que mora em Campinas, ou alguém que mora em alguma cidade ao longo do Vale do Paraíba, por exemplo, Tabaté, São José dos Campos, Piraí, Campos, do Rio de Janeiro, de forma que é uma obra importante porque traz solidariedade, cooperação em diversas comunidades. A água como objeto de união e não de briga. Algo raro no mundo. A obra faz parte de um conjunto de obras estruturantes da Sabesp para garantir o abastecimento à população. Ao lado do novo sistema, produtor São Lourenço, que está em fase final de construção e já com testes iniciais, e da captação do rio Itapanhunha, cujo contrato de instalação já foi assinado.